Como que você pode estar deixando aqui a sua senha do seu Redmi 9C invisível? Vocês podem ver que quando eu coloco a senha vem esse tracinho seguindo, certo? Eu vou estar ensinando como vocês podem estar tirando isso aqui e deixando ela totalmente invisível Para estar mantendo o seu Redmi 9C mais seguro Como você pode fazer esse processo, pessoal? É bem simples mesmo, certo? Eu vou estar mostrando aqui para vocês passo a passo de como vocês podem estar fazendo esse processo Primeiramente a gente já acessa aí as configurações do nosso Redmi 9C Após acessar as configurações dele, vamos estar procurando pela opção aqui de senhas e segurança Achando essa opção a gente vai clicar uma vez nela, certo? E vamos vir aqui na opção de senhas Clicando aqui na opção de senhas, a gente vai estar colocando clara a nossa senha Colocamos ela aqui Vai aparecer já a opção aqui embaixo, tornar padrão visível, certo? Você vai estar desativando essa função Após desativar essa função você vai estar tornando a sua senha invisível, certo? Então você pode estar saindo que quando for para você estar fazendo o processo para estar desbloqueando O seu aparelho, ó Vocês podem ver que eu fiz a minha senha e não apareceu mais aquele tracinho E eu acabei desbloqueando o aparelho e não apareceu, certo? Assim mantendo o seu aparelho mais seguro Mantendo aí ele para quem está do seu lado não poder ver sua senha Não poder estar vendo como é sua senha Mantendo a total segurança do seu Redmi 9C, certo? Então basicamente essa função, vou deixando esse vídeo por aqui Não esquece de deixar aquele like para dar de repente aqui do canal Até o próximo vídeo, valeu e fui!